E meus amigos Começou Falaram que a Steam tá lenta, velho Falaram aí que a Steam realmente A Steam está lenta, velho Muito obrigado Ah, velho Eu não sei ainda, velho Terceiro e glorioso Mapa aí, ó Eu não sei, quem sabe Talvez mais antes do que você até mesmo imagina Zero a zero Tudo igual A G2 ganhou a Dust 2, o mapa passado A Spirit ganhou a Mirage Que foi o primeiro mapa E agora a gente chega aí Neste último mapa do Clã Enfronton Cara, é possível sim, velho Cara, na vida tudo é possível Tudo é possível, velho Então, eu acredito que seja possível sim, cara 24 anos é uma idade suave ainda, velho É, é uma idade suave aí, velho Não tem por que se desesperar não e desistir, velho E tá aí, ó 1 a 0 para a Spirit Um bom pistol, uma boa entrada no bom bebê Tá aí 24 é safe, velho Daqui a pouco é a final do Low e eu sou do oeste Muito, mas muito fã da Pine Tá Você poderia falar que a Pine vai ganhar Mas a Pine vai ganhar É assim, eu não sei Eu tô achando Eu tô achando que a Pine vai ganhar Né? Pode ser que ganhe Como pode ser também que não ganhe Oi, oi, oi Poderia jogar Minecraft no Ipuxel? Eu queria tirar uma fotinha com você Te amo menor que 3 Um salve, viu? Porra No High Pixel Eu, eu, eu Eu preciso jogar Minecraft em algum lugar, né? Em algum lugar eu preciso jogar Minecraft Salve, Gagal, te amo, inspiração É muito obrigado Saudades, saudades de ouvir você na rainha Dona Morte no CS FBF por 100 Cara, cadê a Dona Morte, né, velho O ferezão aí, né? Cadê o ferezão, velho Porra Saudades, Dona Morte, velho Canta comigo, chá Canta comigo, mano Eu tô fumando um chá com a seda preta Ué Pra ver se eu esqueço esse seu chá de borseta Eu tô fumando um chá Ué, ué Ué, ué Ué, ué Ué Não me bane, não Você tá banido, cara Você está banido Você está banido Gão, gão Oi, gão Oi Sou muito seu fã e inspiro em você Manda um salve pra Vila Velha Espírito Santo Vila Velha no Espírito Mas não é qualquer espírito É no Espírito Santo Vila Velha no Espírito Santo Um salve Oi Arthur Galvão Tá Não quer outra Continuo xingando Tu pegando pesado Não Tá Tá pegando pesado E vai perder o amigo aí de Broderage, velho Salve Galvão Salve O que é você? Estamos juntos Oi 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 Eu e a Megera Angélica Compramos um app E adotamos uma cadela Certo Colocamos nome de Pekneia Em homenagem a Rathom Olha aí, velho Bonfinópolis de Minas, Cruzeiro Maior de Minas S2, G, três pontos de interrogação, ponto X. 2x0, conseguiram ganhar o round forçado do time aí da G2, e agora a G2 continua com as arminhas aí, né? Principalmente a Galhar. Ah, cara, que isso, nossa, F, olha o Nico, velho, olha o Nico, F, nossa, também que ideia, foi pintar logo a cabeça, velho, nossa, e tela, vai ter, 2x1, que isso, Hunter e Nico, Nico e o Amor, meu nome é Malek, tá feliz o Malek, velho, tamo junto, tamo junto, meu nome é Malek, tá feliz o Malek, feliz da vida. O Nico tá demais, velho, mano, é aquilo que eu falei pra vocês, eu acho que esse time da G2, obviamente, é muito mais talentoso, né? O Nico é muito talentoso, o Hunter, o Nexa, o Amarok, o Jackson, né? G3, a questão, ué, é o chat, né? A questão aí, a questão é justamente esse rolê do talento, se o Nico quiser jogar, e aí, velho? Maleta, tem bolsa, bolsinha, manda salve para a Fran Júnior. Bolsona, um salve, Júnior, um salve Júnior, é um time muito talentoso, velho, então, se tiver inspirado aí no dia o Nico, se o Hunter tiver pra game aí, ó, vai ser difícil, a G2 vem pra querer, toma, toma, toma então, 3x3 tem talento também, não é só de Team Playa que vive o time da Spirit, velho, tem talento também, velho. A deste 2, a G2 ganhou, a deste 2 foi a G2 que ganhou, e a Mirage foi a Spirit que ganhou, então, é pancada, velho, até o momento aí, é pancada. Gal, 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 manda um salve para Joinville e Santa Caratina, lembrando que Joinville é muito maior que Florianópolis, te amo menor que 3. Em Santa Caratina, maior que Floripa, te amo também, menor que 6, velho, tamo junto. Vai batendo os tiros, vai devolvendo de um lado, tentando o outro, belo round, 2x2, tudo igual. G3, X, seria, né, olha aí, com a narração do professor, tá aí, velho, seria top, dá pra, dá pra, dá pra, é bem bolado, velho, é bem bolado, né? Tranquilo, tranquilo, né, tranquilo. Tá aí, um bom round, passa a frente, a G2, tá aí, velho, querendo... E ele deveria treinar a Trine e banir essa nuque assombrosa que eles têm. Então, velho, cara... Salve, Gal, tudo bem? Valdemito Smurf, ao contrário, aqui. Ô, Valdemito! Ótimo domingo para nós, TMJ. Tamo junto, eu também, eu não gosto muito da Nuque e da Liquid, não, velho. Mas a gente não viu a Trine deles, né? Às vezes é pior, velho. Salve! Salve, Floripa! Salve, Joinville! Estamos juntos. Aqui, partida até o momento, pegada... Salve para Campina Grande na Paraíba. Salve! O maior São João do mundo. Porra, Campina Grande na Paraíba. Campina Grande, Paraíba, é quem? Maior São João do mundo. O Nico, ele tá, cara, 7 barra Nico, fortíssimo. Vem de M4 silenciada, vem de AK, vem de Eagle. O Amarok já tá de AW no Bombe B, ó, só com a mira, só manjando o adversário. Ficou difícil, hein? Fiquei sabendo que se você fizesse parte do Harry Potter e fosse escolher qual seu time dá a casa com o chapéu seletor, eles iam usar a ponta do castelo pra por na sua cabeça. TMJ. É. Hunter, Hunter, acabou. Ah, em Fortaleza, em Fortaleza acabou. Renanzinho de Fortaleza, um salve aí. Aqui, velho, aqui acabou, velho. Mano, pegou esse time da G2 agora, velho. Pegou confiança. Mas você sempre tudo, tu és o melhor. Eu nunca pedi mamada, mas você mama o Brinks. Eu te amo, gordula G3. X. 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 Se disse X, o X te mama o. Eita. Salve, Gal. Salve. Salve, salve. X. Salve, salve, salve. Ah, África. X. E vamos aí, 4x2 round agora de uma galhar aí para o time da Spirit. Correria, pancadaria. Virou bagunça, não virou bagunça. Chega forte. Entra bem. Entradinha boa no Bomb A, ó. No Bomb A, às vezes, é duro. O A é da Spirit C4 plantada. Estamos aí. Um bom aí round. Será que vai chegar quente o time da G2, velho? Será que vai conseguir meter esse backup? Eu suspeito que já até guardou. Né? Aí, entra aí, aí volta para o jogo. Escuta, Gal. O adesivo holo WRMR 2020 vai valorizar bastante. É o mais bonito dos holo grafites. Você acha? É que a Big, eu não sei. Eu acho que a Big não é muito carismática, velho. Gal, você viu o quadro que a Rafa está fazendo dos patetas para o BP? Eu ainda não vi, velho. Está ficando show. Eu vou dar uma olhada. Eu vou dar uma olhada. Mas se a Rafa está fazendo coisa boa, deve estar saindo, velho. Vou dar uma olhada, velho. Quem quiser ir ver em Twitch.tv, Rafa Kov. Não sei se ela está fazendo agora. Obrigado pelos oito meses. Invadir a polonia de Paz e Itaz pode ser duas vezes. Pode, velho. Pode. O Pasha, o Pasha é um guerrilheiro nato, velho. Você invadiria. Salve a cabeça de nós todos. Dois meses de sub já. Tchau. Estamos juntos. É nóis. Obrigado pelos dois meses de sub. Estamos juntos. Braga. Gal, sempre torci para a Mibra, mas eles têm me deixado muito triste. Agora eu torço para a Furia, para a Liquid, para a Aguacente e para a Atena. Sou a maior bandeirinha da Terra. Eu sou safado. G, 3, X, X. É você, de certa forma. Você, 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 de certa forma. Salve, Gal. Se mandou salve o xê, te mamar o gê. Salve. X, X, X. Se disse X, você também mamou. Te amo, Gordão. Ué, ué. 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 Sete meses, Gal. TMJ. Obrigado pelos sete meses. Estamos juntos. Obrigado pelos sete meses. Estamos juntos. Menor que três. Menor que três. É? TMJ, Gal. Estamos juntos. Mais um mês. G, 3, X, X. Mãe, Mãe, África. A minha mãe vai. Agora eu fiquei com essa música na cabeça, né, velho? Salve, Gal. Salve. Sete meses aqui. Muito obrigado pelos sete meses. Salve para Rio Real, na Bahia. Salve Rio Real, na Bahia. É só o Sad Boy. A G2 vem pra fazer o seu quinto ponto. Dez segundos. Já vai, já guardou. Vendeu, vendeu. Cinco G2. De CT, eu acho que tá ok, né? E a Spirit 3 de TR também é ok, velho. Até o momento aí, o jogo equilibrado, um jogo pegado, tudo pode acontecer até o momento aí. Nada, né? Três anos aqui, Gal, graças ao Forgotem que me indicou em dois meses. Ô, o Leandro Forgotem, nosso soube mais antigo. Tamo junto. G, 3, X. 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 O Forgotem é God demais, velho, né? Quem puder indicar, e muita gente chegou aqui por indicação, velho. Muito obrigado, né? Quem veio aqui por indicação de alguém. Por isso que eu falo. Se você puder indicar, indique. Se você puder indicar, indique. Reuni a galera em casa e fiz macarrão com frango assado pra assistir a G2 fazer os mula do chat me pagar. Manda salve pra minha megera, Ani Pepino, G. Salve a Ani, mas não é qualquer Ani. A Ani Pepino. Ani Pepino, salve. 5 a 3. Round com 3 a casa aí, né, velho? Round forte ainda do time da Spirit. Tem que tomar cuidado. Salve. O Arão ontem foi muito bom. É bom, né? Só faltou o BT pra completar a patetada. Vocês vão jogar hoje de novo? Acredito que sim. Acredito que sim. No Arãozinho, eu assumo que gostei do jogo. O jogo é legal, velho. Você fica ali. Não vai passar ninguém. Não vai subir ninguém. Não vai subir ninguém. É. Um salve. Salve, Gal. Salve. Tu querendo marcar com a rapaziada pra jogar junto. Estilo LAN. Quem for que comode. Gol. Chama no sussurro. Porra, Formosa aí, ó. Quem for de Formosa, um salve, né? Estamos juntos. Quem for de Formosa aí, ó. Toque 16. 5 a 3. Round agora que o time da Spirit precisa fazer esse pontinho. Ou até mesmo, pelo menos, né? A economia da G2 muito forte. Pode ver, ó. É 7,300 no Nico. 9 meses, Gal. 5,900 no Amarok. Salve, exército brasileiro. Um salve para o pessoal do Exército Brasileiro. Tem gente do Exército Brasileiro aí. 6 meses e 1 ano. Oh, Rafa. Muito obrigado. O exército brasileiro. E aí, a Cyber Polícia, né? A Cyber Polícia aí também. Salve, Gal. 10 meses. Obrigado pelos 10 meses. Espero que nossa companhia faça tão bem para você. Eu também. O que a sua faz para nós. Muito obrigado. Um beijo para você. Obrigado. Um beijo para a Letra. Obrigado. Um beijo para a Sogra Val. Um beijo nos catões. Muito obrigado. Um beijo para a Letra. Um beijo para a Letra. Pode mandar uma mensagem motivacional para eles? Ué. O nome deles? Bolts. A Pouca e Xelo. Cara. O problema do MIBR, neste momento, é que só está enfrentando times que são e estão melhores que eles no ranking, velho. Tamo junto. Velha guarda do CS, 1.6 aqui. Um abraço, cabeça de caixa d'água. Um abraço aí, ó. Um abraço aí para toda a velha guarda do CS. O problema hoje do MIBR é que está enfrentando muito time, que está melhor ranqueado, que vive o melhor momento. A Gambit é Brasil. Gambit, herói, que é a segunda MD3 do dia. Você está ansioso. Vai ser jogão. Vai ser jogão. Vai ser jogão. Vai ser jogão. A Legalis. Eu. O dia que bater uma vontade de surfar. É sudoeste colar em Floripa que te ensino o que eu sei. É? Um abraço para você, Gal. Porra, que isso? Um salve, viu? Menor que 3G. Mano, eu gostava de Body Bards, né? Que é aquele da pranchinha e tal. Surf com prancha, aquele que fica de pé. Gal, Gal. Eu nunca tentei. Um salve para mim, Djalminha God. Um salve. Qualquer dia desses, posso jogar uma partidinha com você, meu consagrado. Um salve, Djalminha God. Tamo junto. Partidinha de CS. Podemos. Olha o que eu estou jogando, hein? O de subir na prancha, o de subir eu nunca fiz, né? Mas, entretanto, porém, todavia, O de Body Bards, esse daí é a minha especialidade, velho. O pedo parar de comprar a P250 no home, por favor. Seus amigos não aguentam mais. Parar com a P... Mas, mas, dormiu. Dormiu. E aí, dormiu. E aí, dormiu. Se falou, X mamou. Bem dormido, bem dormido. Bem dormido, bem dormido. E aí, dormiu. E aí, dormiu. Né? E aí, dormiu. Olha, e aí, de repente, estava tudo bem, estava tudo bom, estava tudo na maior paz. E aí, dormiu. Aí, aí, dormiu. Salve, Gal. Na tribo, desde junho de 2018, vendo os campos Badarras. G? 3? X? Olha. Gal, o Gal, a Rafa comprou o maior quadro que tinha e quase que sua cabeça não coube. Então, para você ver, velho. Será que a tinta vai ser o suficiente para pintar mui crânio? G? 3? Crânio. X? Eu não sei, velho. Salve, Espírito Santo. Salve. Espírito Santo é quem? Menor que 3. Espírito Santo, um salve para Espírito Santo. Aí, eu te pergunto, velho. Eu, eu não sei, velho. Gal. O bom de quando você começar a surfar é que nunca vai faltar onda. Já que você tem a própria lua acima do pescoço. G? 3? X? X? Vocês são engraçadinhos, né, velho? Hoje, muito meme, velho. Depois daquele clute do Kajian, eu virei fã demais da Heroic. Hoje a Heroic é Brasil. Hoje é, velho. TMJ. Hoje é. G? 3? Hoje é. A Heroic, assim. A Heroic, ela está com um SES gracioso. X, 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 X Olha como ele vem Olha como ele vem Olha como ele vem Oi Ô Vitão Tá 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 Salve, Nawali Cara, aí, o que você tem que fazer, ó Né, você tem que pensar o seguinte, ó Gal Oi Gal Oi Tudo bem? Bom Horário da MSG 3 e 11 pelo horário de Brasília G 3, X, 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 X Né, ó Vitão do Escape, se você gasta, né Se você investe 12 horas por dia na sua live há 9 meses, né E você não teve mais que 5 pessoas por 1 hora, você tem que começar a imaginar que não é só você sentar, ligar a live por 5, 6, 20 horas por dia, as pessoas elas não são obrigadas a entrar, né, você abrir o live as pessoas vão aparecer lá e querer assistir a live, você tem que pegar, em vez de fazer 12 horas por dia, faz 9 e investe 3 horas divulgando mais a live, tá ligado, velho? Investe um tempo onde você precisa, que é na divulgação Ah, mas eu vou divulgar onde? É exatamente isso que você vai ter que trabalhar pra descobrir, né A sua live é do que? É de LOL? Cara, começa a frequentar os grupos do LOL, os grupos de Facebook, de Orkut, começa a trocar uma ideia, começa a ir às vezes em outros lugares, às vezes onde você tá jogando Então, velho, não é, as pessoas acham que live é você ligar a câmera, ligar a stream e aí as pessoas veem, é que nem você fazer um belo churrasco no seu quintal, escondido lá na casa da sua bisavó Ah, mas onde que fica? Eu não sei, eu gostaria de comer esse churrasco, mas às vezes eu nem sei onde é que é a casa da sua bisavó, né E tem o cara que tá com uma barraquinha de espetinho na porta da facu e eu tô com fome e eu tenho 5 conto e eu vou comer o churrasco do cara, velho Porque ele tá se posicionando num lugar legal, né Então, não é só o senhor abrir lá a live e as pessoas vão chegar, velho, né Salve, Galiz Salve Beleza Beleza, beleza Salve, Gal Salve Biluzera aqui Ô Biluzera Tô esperando aqui pra gente apertar a braba Será que você chega antes das 3 da tarde? Cara, olha aí Senhor, o senhor Biluzera Um salve para o Bilu Biluzera Salve, Gal, muicrânio Muicrânio Quatro meses Obrigado pelos quatro meses Desde 2018 Meu, muito obrigado Capitapá Maristraliz é dinamarquesa Manda um abraço pro Gui NX O rei das utilitárias Salve O Gui NX Mais conhecido Vulgo aí O rei das utilitárias Um salve A tabanido Oito meses Obrigado pelos oito meses Y Salve, chat Salve 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 os irmãos Ferreira De volta redonda VSM livre Major é nosso De volta Redonda Cadê o plano Cogu Cara, então Vamos ver aí Como é que vai ser O plano vai ter pouco tempo Eu acho que pra se ajeitar Jogar os RMR Já tá rolando RMR Salve Salve Tia Sandrinha E aí A gente tá naquela situação De bola parada Gal, você sabia que o Belchior Uma vez escreveu uma música Em tua homenagem Uau Muito linda a letra Escuta aí só o iniciozinho Pra você ver O nome da música É todo sujo de batom Ué Ué Amigo Oi Amigão Eu quero ver essa gambite Seu CS deprimente Tomar 16 a 0 Cadian joga tão feliz Que a foto dele é ele sorrindo Cadian é Brasil Gambite até os jogadores São pálidos Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Né Olha aí Salve Gal Nossa Meu nome é Malek Olha aí 3 X Te amo, cara Não, mas é Wakeboard Wakeboard Eu já andei Lá em Manaus Andar de wakeboard Wakeboard Eu até sem me virar O que eu jogava O que eu andava Antes da quarentena Bodyboards Manda salve Pra Votuporanga SP Salve Votuporanga Em São Paulo Salve Votuporanga SP Meu grande abraço 13 e 15 Agora 13 e 15 Sudoeste Vim pra analisar Os delays das mensagens E dizer que Barra Mansa É maior Que que volta a reonda G 3 O cara só veio Para analista De delay De mensagens Analista De delay De mensagens Na área Que god analista Salve Cabeça de Balão Salve Manda salve Pro Ticoliro E pra mim BH é quem? BH é nós Salve Ticoliro Salve BH Oi Gau Oi Gau Oi Gau Oi Gau Qual seu palpite for a Heroic X um salve Minha família está aumentando E eu estou cheio de alegria Amém. Heroic Gambit, eu acho que hoje a Gambit vai se vingar, velho. Eu acho que hoje a Gambit vai se... Tem algumas skins que quero vender no BitSkins por Bitcoin. Mas não sei como criar uma conta e gerenciar o Bitcoin. Você teria como dar uma breve explicação? Cara, você vai ter que abrir, ver em algum site, velho, que faz as carteiras de Bitcoin, velho. Aí você vai ter que ver em algum site, justamente, que faz essas carteiras de Bitcoin, velho. Aí tem diversos sites, né, velho? Aí você... Dois meses, Gal, Gal. Obrigado pelos dois meses. Aí você vai ter que dar uma olhada aí, velho. Tem vários, velho. Nove meses, te amo, Gal. Muito obrigado. Manda salve pro Anderson e Rebeca. Salve para o Anderson e um salve para a Rebeca. Muito obrigado. Salve, Anderson. Salve, Rebeca. Vim pelo meme, fiquei pela patifaria. Olha aí. Tamo junto, ó. Presente, né? Presente. 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 Salve, Gal. Salve. Mais um mês aqui contigo. Muito obrigado. Obrigado pelas livres. Tamo junto. Tenha uma boa semana. Amém. Uma boa semana aí, né? Para todos nós, velho. Uma boa semana aí. Que tá começando. Domingo é o primeiro dia da semana, falam, né? Porque você acha que o Colzeira, mesmo tendo dois majors com o Brasil, não é tão ídolo como o Falem. Pra mim é pela falta de interação dele com o Brasileirinho, com os tremers tipo você, Lindinho e minha. Tamo junto menor que três. Tamo junto. É uma opção, né, velho? É uma análise, né? O Colzeira, ele é um pouco mais frio às vezes. Tamo junto. Um salve para a mula que está quase nascendo. Estamos J, velho. Né? O Falem também, ele tá desde 1.6, né, velho? O Falem, a jornada do Falem aí, ela é longa, velho. O Falem, ele é um cara diferenciado, velho. Boa tarde, Galvez. Poderia mandar meu amigo Renan Gomes se fuder. Boa tarde, Renan Gomes, por obsequio, vá se fuder. Salve, Gal. Salve. Salve. Problema no server. Nossa. Aí é osso, hein, velho? Aí é osso, hein? Salve, Gal. Gal, manda salve para São Gabriel da Palha. Espírito Santo. Amém, irmãos. Te amo, gordula dos ratões. Gabriel da Palha aí, ó. Um salve, viu? Nossa, velho. Um salve aí, quem é de São Gabriel da Palha. Um salve. Manda um salve para a Mexera Mônica e fala para ele pedir o Parmegiana logo. Orra, Mexera Mônica, por obsequio, pedir o filezinho a Parmegiana logo, hein? Um salve aí a Mexera Mônica. Gal. Oi. Você andou tomando os remédios que o lindinho te mandou? Tá mais neto que o normal. Como assim? Tá com fome? Eu tô com fome. Me passa o seu endereço que vou te dar uma comida. Ah, cara. Olha. Brincadeira, né, velho? Brincadeira, velho. Brincadeira, velho. Brincadeira, velho. Brincadeira, velho de mamod. Araras maior que LEME, maior que rio claro, maior que Conchol. Manda salve. Araras, rio LEME, Conchol. X, 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 x. X X não faz isso é gamerica ter Bitcoin vem conhecer meu trabalho da minha comunidade dele Olha aí ó Gamer comunidade BR né então eu eu confesso aí que tem terceiro mês aqui obrigado manda salve para o Atlético salve para o Atlético salve aí Atlético terceiro mês aí tamo junto viu Atlético o Gal o que você faria para realizar seu sonho tudo possível né Pois então o meu é montar um podcast estilo flow aqui em Salvador só consegui recurso para uma câmera vencer meu sócio é mas com uma câmera velho com uma câmera você já começa já consegue fazer velho né com uma câmera assim aí você já né faculdade Federal Fluminense vai atrás velho vai na fé que vai incrível né Barra Mansa só tem meia dúzia de mulas do chat a Mestre Engenharia Verônica pediu para eu fazer essa pequena observação tá aí então presente Mestra Gal Gal Teão Dignitas tem chance de chegar no major em Gal Gal Galo Mano difícil viu velho a Dignitas chegar no major eu não vou mentir eu sou auditor de mensagem vindo para ver se o fiscal apareceu por aqui Obrigado um abraço um abraço velho auditor fiscal de mensagem aí um abraço estamos aí voltando finalmente 7 a 3 tem jogo 7 a 3 aí e finalmente voltamos né velho e voltamos já tinha até esquecido que jogo é esse que duelo é esse doze meses de subs Obrigado pelos 12 meses de 2018 te acompanhando estamos juntos saudades de tu e tu deu te amo estamos junto muito obrigado né 12 meses aí vamos embora 7 a 3 vantagem da G2 mas não é tanta coisa 3 de TR também é interessante aí velho 3 de TR também aí existe um mundo que esse time aí da espírito vem forte e esse round aqui vai falar né vai aí explicar muita coisa para gente porque o dinheiro da manda um salvo alegre MG hoje salve Raposa Pouso Alegre total olha aí salve Pouso Alegre hoje a janta segundo ele vai lá ele será a raposa velho rapaz 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 hoje aí a janta raposa raposa e eu troux Kathy Cal manda um salve preparadoeste brasília 2 de brasileira um salve aí quem é atos de Brasília um salve Gal Eu tô achando que você tá na frente de nose uma que esse fundo aí você pegou no Google imagens não não salve olha porque 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 né um salve T4 plantada round importante tá aí consegue chegar ao quarto ponto e mais pause e mais pause nossa senhora e vem pausada 10 meses manda um salve para o time surfing e quatro fã e para brodolz que o time surfing for fun um salve senhoras e senhores fala cabeça de parafuso gigante salve para Caxias do Sul salve Caxias mas não é qualquer Caxias Caxias do Sul aí o meu salve oi um round e um pause não é um round e um pau de banana inflável tá na moda não é um round e um pau de 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 um salve Gal seis meses obrigado por seis meses muito obrigado sete a quatro a espírito faz o round que precisava e agora tem jogo agora tem jogo e agora que tem jogo porque já vem né num salve quatro pontos o dinheiro da da G2 cai um pouco tem aí o e o Nico ainda top Fregger vac o Nico top Freg aí 12 barra Nico manda um salve para o que é um Delicia o time mais mula de todos os tempos Tim Delicia o time mais mula de onde de todos os tempos são salve o gente se quebra que você lembra que seu amor que você não fazia isso tudo e como não cara de dia meu predilato atumou bom Niko noé já leva ali ó o sete-bós sete a quatro eu não sei saudade dos Os ratões, cadê eles? Eles estão pás. E aí, Nico, Nico, Nico comemora o COD. Vocês reclamam, vocês querem que eu jogue a COD, mas quando eu jogo, reclama. Vocês não aproveitam o momento, né? Vocês parecem que não aproveitam o momento. Né? Olha lá. Nicados, né? Aí, eles foram micados. Vou ter que te falar, não deixo pra depois. Cabeça de impostor, cabeça de Among Us. Piu que o monstro roubou a minha brisa com sua cabeça de estourar a gola de camisa. Cabeça de aço, cabeça de amendoim, cabeça de panela, menino no arco. Aí, né? Aí. Salve, Gal. Salve. Um salve. Um glorioso salve. Um glorioso salve. Nunca vi você interagindo com o seu quarto sem lugar? Como assim interagir com o meu quarto? Eu ainda acho que você tá em uma caixa. Pode ser. Né? Aqui. Fica... Ficará a dúvida. Se é um quarto ou é uma caixa. Fala, Gal. Cabeça de cometa Rale. Fala. Pô, meu. Muito obrigado. Salve para o Zodiac. Salve, Zodiac. Um salve para o Zodiac. Tamo junto, Zodiac. Salve, Gal. Salve. Salve para a galera de TC. Salve TC. Spirit é eco da Spirit. Obrigado pelos 19 meses. Tamo junto. Olha, obrigado aí pelos 19 meses. Tamo junto. Gal, fala pra mim a megera Silbeni que amo ela. Um salve. Um salve pra vitória da conquista. Salve Silbeni, salve vitória da conquista. O Nico tá muito forte, velho. O Nico tá querendo, velho. O Nico tá querendo e ele não tá querendo pouco, não, velho. O Nico muito forte, chegando firme aí na reta final de jogo. 9x4. Hum, aí eu fiquei, hein? Aí eu fiquei, mas o Nexa já chegou junto. Tá de alquizona. Tem a arma de mirinha. Cai mais três jogadores. Quatro. Agora é só o Chopper. Toma. Vem aí caçar, né? Vem ver se eu tô aqui. Eu tô aqui. Oi, Gaules. Olá. Priscilo aqui. Ô, Priscilo. Domingão, né? É. Dia bonito, né? É. Dia de beber uma gelada. É. Comer um aperitivo. É. Falar em aperitivos. Tá. Você gosta de talba de frios. Talba de frios é bom. Então mostra o salaminho e o ovinho de codorna. Ué. Oi, Gaules. Sou Luiz, a namorada do Matheus. Fala pra ela sair do chat. Senão o vizinho vai ter um show de topless aqui fora. Braços tribo. Opa, Luiz. Aí a namorada do Matheus. Você escutou, né, Matheus? Aí eu não sei se eu preciso falar mais alguma coisa aí, né? Mas suspeito. Que você tem escutado aí, Matheus. Salve. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado por você, velho. Obrigado aí por mais um mês. Juntos e conjuntos, velho. Oi, Gaules. Olá. Obrigado pelos cinco meses. Mas estou aqui desde o começo da daureia. Se segura e aplaude. Tamo junto. Cabeça de basculante. G3. Cabeça. É. G3. Cabeça, velho. Viva um excelente momento. Aí a G2, velho. Viva um excelente momento. A G2. Oi, Big Ad. Ué. Sabe o que eu estou fazendo? O que? Estudando e te assistindo. Faço mestrado na USP. Me doa uma sim pra me incentivar. É nóis que tá bandido. É nóis, velho. É nóis, velho. Olha. 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 Que beleza, hein, velho. Saiu, Gaules. Obrigado. Saiu, caiu, dente, velho. É chiclete, velho. É chiclete, velho. Sofro muito de crise de ansiedade. Acompanhando desde abril de 2020 e chegando a cinco meses de cedo. Tamo junto, viu? Um abraço a você e em cada um da... Amém. Um abraço aí, velho, meu. Muito obrigado. F-dente é foda, né, velho? F-dente, velho. Olha. Malandro. F-salve mais... Salve! Passando aqui somente para desejar saúde para todos nós. Porra, meu. Muito obrigado. Que todos tenham um excelente dia. Porra, Diogo. Muita alegria. Tamo junto, velho. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Amém, velho. Diogo. Amém, velho. Né? Um excelente dia aí pra todos nós, velho. Um tum tum tururum. Um tum tum. Um tum tum tum. Um tum 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 tum. Um. Um. Um pum 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 pum. Um. 11G24 Spirit, Nico17, lembra que eu falei, velho, é Nico e Hunter, velho, é Nico e Hunter, certo, Uber, 11 a 4, estamos aí, para o grupo Semira e Peixola, um salve é o Semira, um salve é o Peixola, aquele Abrax, salve, vai rolar a final do queblum daqui a pouco, sabia, pai X vorax jogão, vai ser, nossa, mano, vai ser jogaço, eu não tenho a menor dúvida aí, que vai ser um jogaço, porque será que nunca vimos um tour pelo quarto do Gal, tem, velho, e tem, velho, F, né, F, Olha, Hum, vai chegando aí, no finalmente, pistolzinho, pistolzinho na tela, salve, eu tô bem, Falando seria o mesmo sem medo, parece um pouco cansado, estou preocupado com você, aconteceu alguma coisa, se cuida, BJSS, Um beijo, cara, não, é, é, é cansaço do, né, velho, da rotina, que tem sido uma rotina, velho, puxada, mas tá tudo bem, Salve Santo Ângelo, um grande salve aí, para santo, mas não é qualquer santo, Santo Ângelo, velho, Salve, e aí, ó, olha o pistoleiro maluco, velho, Muito obrigado, Olha aí, velho, Eu gostei do modéstia a parte, né, 11 a 5, tem jogo, senhoras e senhores, obrigado pelos 4 meses, Calinhos Lanches, estamos juntos, Calinhos Lanches, é nóis, velho, Para o amigo que perdeu o dente, fique tranquilo, meu guerreiro, isso é tranquilamente resolvido com uma dose de uísque em cima do dente, O uísque no dente, né, 11G2, 5 Spirit, a Spirit consegue fazer o pistolzinho de CT, e agora é jogo, Boa tarde, boa tarde, manda salve para Fernandópolis SP, e para meu amigo Leozinho Dauzinha, o coeste KKKKKKKKKKK, G, 3, X, 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 Oi, Tá, Se cuida, viu, velho, se cuida, velho, se cuida, um abraço, velho, 9, 11 meses, rei do pó, bora marcar aquele encontro com a tribo, quando acabar a pandemia, Olha, 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 olha esse tiro voador, ó, ó, olha de novo, ó, play, Que beleza, velho, nossa senhora, Salve, Gal, nasceu, G, 3, Nascimento, Pois é, Gal, libera o pai aqui do xadrez, paga a fiança pelo bem do nosso cabecinha de meteoro, Estamos juntos, viu, olha, estamos juntos, e aí é correria, round armado, esse TR tem que entrar aí, tá difícil entrar esse TR da G2, hein, se cair agora... Opa, olha o Amarok, salve, Salve, Obrigado, Juntos, Obrigado aí por mais um mês, estamos juntos, cara... Fala, Gal, Fala... Obrigado por 16 meses, já já, né, velho, já já, estamos juntos, já já, já já já, velho, né... Salve, Gal Gal, cabeça de Ford K. Um abraço pra Rui, do Silva SC, pro meu sobrinho e Cássio Guidi, que ainda não saiu do Prata... Salve Silva SC e o Cássio, o sobrinho que ainda não saiu do Prata, aí um salve... Não, morreu o Nico e Hunter é GG, é paulada, tá ligado? Aqui vai ser paulada, velho... C4 plantada, 3x2... Salve Gal, obrigado por estar sempre presente em nossos dias... Nossa, será que o Nexa vem? Sua companhia é fundamental para todos nós... Muito obrigado... Nossa, Nexa, por que não? Por que não? Ele guarda... Por que não, Nexa? Nossa... Salve Tijuca... Rio de Janeiro... Ué, que brincadeira... Ué... Ué... Boa tarde, Gal... Boa tarde... Não sabia que o McAlvinho estava jogando no G2... Tá... Salve Santiago do Chile... Salve Santiago do Chile... Um salve aí para Santiago do Chile, velho... Salve... 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 Alê Gal Gal e os setenta ratões, né? Um salve... Onze a sete... Eu não sei o que o Nexa... Ele teve a chance de molotovar aquele cara... Talvez tinha, né? Ele também... É duro, né? Com raio-x é duro a gente também falar que... Que tava na mão ali, velho... Que também não tava, né? Salve Gal, você fica bravo com a gozacão que recebe eu engole tudo numa boa... Ah, cara... Gal Gal, terminei meu relacionamento hoje... Quero meu F no chat... Manda um salve para a América na SPG... Salve... Americana... SP... Se fala o X é T, que é a cabeça de balão... Tamo junto... Tamo junto... Um salve... Americana... SP... Boa tarde, Sr. Gaules... Boa tarde... Quando é que você vai começar a comprar os direitos dos jogos da Libertadores? Não... Pois é, né? Agora sim mesmo... Seria incrível se fosse uma possibilidade... Ah, cara... Um dia... Eu ainda acho que vai existir um dia que a gente consegue uns grandes eventos, né? Que nem os grandes beijos... Muito obrigado... Bom round de Hunter e Jax... Só sobrou o Nico, o Magix e o Mir... Né? Chegaram firme... 11 a 8... Isso aqui tá indo, ó... Tá indo pro ralo, velho... Tá... Tá... Eu não sei jogar Nuke de TR... Tá... G... 3... Meme... Um salve... Mas Nuke de TR é difícil, velho... Vocês que acham que a Nuke de TR é fácil... Ela não é fácil não, velho... Cara... Alguma coisa um dia vai rolar, velho... Uma... 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 Libertadores... Salve Gal... Salve pro pessoal do GP... Uma Copa América... Uma NBA... Raifinha... Tocobeto... Ticaldinho... 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 Um salve... Estamos juntos... Estamos juntos... Estamos juntos... Salve Gal... Salve... E pro Alexandre Vinícius que ficam pinando quando jogam comigo... G... 3... X... Um... X... Um salve... Estamos indo... Para... O... 11... F... 11 a 8... 20º round... NBA seria muito gode, Gal... Então... Né... Um salve aí pra Batalha da Aldeia... Salve aí Batalha da Aldeia, velho... Tamo junto... Feliz de acompanhar a tribo todo dia e ver o melhor streamer com a maior KBK desse Brasil... Gift... 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 É... Rodeio... Rodeio não, velho... Tá tudo bem... Tá tudo bem... Por favor... Manda um salve para mim e para meu marido e mejeiro... Gal... Um salve de Carol... Caroline... G... 3... X... Caroline e Gabriel... X... Um salve Gabriel... Olha aí... Gabriel... A Carol te ama para sempre... Tá aí... É... C4 plantada... É o round agora de retake... Vai caindo a casa do time da G2... Se perder esse round aqui vai complicar e não vai complicar pouco não, velho... Vai complicar... E tá aí... Não complicou... 12 a 8... AG2 voltou... Gal... Vim do futuro para avisar que vem uma pandemia perigosa por aí... Se cuidem... Por favor... Teste de atraso de MSG... Agora é 15 e 22 de 13 de outubro de 2019... Aí... Ué... É... Olha... Olha... Um salve... O Jonas... Cabeça de ovo... Salve Gal... É... Salve Gal... Parei para ver meu marido jogar CS com os amigos... Não pude deixar de observar que ele fazia voz de menina e a foto dele era uma garota de anímio sem normal... Estou assustado... Não é. Ué. Ué. Depende, né? Ei, Galgal, Rexor aqui. Ô, Rexor. Como eu conheci a tribo na pandemia, eu nunca assisti um Major. Tá. Como a gente vai fazer? Você consegue autorização de transmissão ou vamos acompanhar no estilo Radinho? Cara, normalmente, os maios, não, desde que a gente começou a streamar, a gente conseguiu todos os majors, velho. Seis meses, Gal. Espero que, né? É que cada dia as coisas, né? Ô, um alô pra torcida do Vascão que sacudiu o Mengão na quinta. Salve, Gal. Doze a oito. Manda salve pro Gustavinho da VPI para o Nozé Empinador. Gustavinho da VPI, Mozé Empinador. Precisa de autorização, velho. Se falou o X, o Gustavinho ou o Chaco. O Major não é bagunça, não, velho. X, o Major não é bagunça, não. Precisa de autorização. Quer outra? K, B, S, S, A. 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 A, M4 silenciada. Nossa. K, B, S, S, A. K, B, S, S, A. Venha gentilmente solicitar que o senhor devolva a nossa cortina que está utilizando como camisa. Ué. Que cortina. Que camisa. Mano, foi a distância que ele tira que pegou a HS, né? A MAG rolava o mundo que o Hunter ainda conseguia aquele round, velho. Senhor intermanária. Presente, professor. Ô, senhor gama. É pênalti. Se derrubar. Se derrubar. É pênalti. Pênalti. Magizado 12 a 9. Eu sou em jogar com você e os animais exóticos. Posso representar o chat mula. Ó. Figue então. O arzinho hoje deve rolar. De interrogação X. Deixa eu ver a terra. Gal, gal, gal. Só é o melhor time do mundo se ganhar o Mundial FIFA. Portanto, só é o melhor time de CS. Quem ganha o Major Astralis ganhou os últimos três. A Era Astralis nunca passou. G, 3, X, 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 X. A Era Astralis nunca passou, velho. Saiu um acidente do Jorge do seu com o Valtteri Botas na F1 hoje? Eu vi, eu vi. Se sim, acha que foi culpa de quem? Aí eu não vi. Se não dá uma pesquisada no YouTube que você viu o incidente. Aí eu não vi, assim, né? Eu vi, eu vi, mas não olhei, assim, pra saber de quem foi a culpa. A culpa foi do chat. Normalmente aí a culpa é do chat. Vai segurando. É um X2. A G2 vem buscar esse décimo terceiro ponto. Tá tudo na mão do Magix. 16 de HP. Ficou impossível pra ele. Vai ficar 13 a 9. E aí acabou o dinheiro da Spirit. Um salve, viu? Aí a tentativa foi boa, mas a tentativa foi falha. Salve, Marreco. Salve! 10 meses e contando. Muito obrigado. Pega o pato, pega o pato, cuen, cuen, cuen. G3, X, X. X. Se falou X, vai mandar sub pro chat. Muito obrigado, velho. Mas falei X. Eu falei muito obrigado. É? Cara... Será, velho? Será, velho? Acha que a Astralis vai ser pentacampeão no próximo Major? No... Que isso? Nossa, NT, velho. NT, hein, velho. NT. O que é? O que é? Nossa. Grande e quadrada. Mal cabe no seu corpo e pesa uma tonelada. Parece o Luar. E muito indiscreta. Culpada da dor. Nas suas costas, seu pateta. Manda um salve pra Mejera Jéssica Amorim. Salve para Mejera Jéssica A Amorim. Caramba, velho. Ô, Priscilo. Quando você não está fazendo stream, você assiste uma série. Será que foi por isso que eu vi a Lety em Manaus semana passada? Ela disse que estava fazendo um carinho na sua orelha. Como assim? Eu não entendi nada. Nada não. Ah tá, nada não. Então, nada não. Nada anão. Né? Deve ser. Nada anão. Olá, senhor Alexandre Borba. Olá. Representante da NASA aqui. Estamos o convidando para viajar ao espaço. Com o objetivo de usar a força gravitacional de sua cabeça para afastar um meteoro que se aproxima. Correto. Ué. G2 13. Spirit 9. Foi uma boa tentativa ainda do Magix, hein? Cabeça. 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 13. E o interessante é que nenhum dos times está com dinheiro. Tá ligado? Tá nascendo. Ainda tudo pode acontecer. Está nascendo um salve, não é? Ainda tudo pode vir a acontecer, até mesmo nada. Ah, até mesmo o nada, né? Até mesmo o nada pode acontecer. Seu amigo. Salve. Gal, me responde uma coisa. Tá. Pensa em que língua. Abraça o seu cabeça de rolê de buraco negro. Eu não sei, velho. Aí, ó. Aí, eu não sei, tá ligado, velho? Aí, é uma... Salve. 13 a 10, velho. Olha o round que a Spirit conseguiu fazer, velho. X. Mas é isso, velho. Né? E pensa naquilo que eu falei, velho. Sobre o rolê de... Oi, cara. Tudo bem, linda? Tudo bom. Quando você vir para os Estados Unidos da América, bora tomar um café? Bora. Bora. Podemos tomar um café, velho. Gal, será que o melhor chato do Brasil poderia me indicar bons lugares para vender minhas skins? Tá, ó. O chat aí, ó. Será que o melhor chat do Brasil poderia? Tu, tu, tu. Gal, Gal, Gal. Pignatagem aqui. Opa. Manda salve para a galera de Sertãozinho na hospice. Esse mês, meu sub foi para o VVV. Oh, um salve. Tamo junto. Sertãozinho e espécie. Tamo junto. Sertãozinho maior que Ribeirão. Tower Unity. Sertãozinho maior que Ribeirão. Mano. Tá jogando fino. O time da Spirit voltou naquele round forçado que muita gente já tinha falado. Mano, aqui acabou, né? Forte, poderoso e letal. Este time da Spirit vem. Se fizer esse round agora vai bagunçar demais para a G2. Não salve para a Santa Maria DF e Valparaíso de Goiás. Salve Santa Maria. Salve Valparaíso. Goiás. Um salve. E o Dexter vai para cima. O que é isso, cara? O que é isso? A Spirit ficou doidona. Olha aí, comemora. Vai para cima. A Spray de Eagle. É pancadaria. É gritaria. É dedo no W. Esse chofer é horrível. Tá doido? Tá parecendo um streaming que inventa de jogar Fifa. Ué. Ué. O BT ainda joga Fifa? Galve Salve. 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 Sou eu, menino da Zika. G2 vai ganhar. Mano. Tá 13 a 11, menino da Zika. O 13 a 11 engana. Esse CT começou a encaixar. De repente, salve Maceió. Olha, rasgado. X. Salve. Salve Maceió. Toma. Que isso? Calma. 1x2 do jeito que tá. Hum, eu ia falar que tinha chance. 13 a 12. Tem dinheiro agora o time da G2. Tem dinheiro também o time da Spirit. Jogo apertadíssimo aqui ainda, velho. Jogo apertadíssimo. Três meses, Gal Gal. Obrigado pelos três meses. Mas acompanho desde 2018. Tamo junto. Humilde, velho. Obrigado pelos três meses, viu? Tamo junto, velho. Eu amo a Luísa melhor que três. Olha aí, ó. A Luísa aí, ó. Uma meixera amada. Salve. Mano. Esse round aqui o bicho vai pegar, velho. Aqui o bicho vai pegar. Ah, porque esse vai mandar no jogo muito. Um salve para a Evelyn que fica brava. Porque te assisto o dia inteiro. Para a Evelyn. Você é foda. TMJ, a cabeça mais fofinha do Brasil. Foi forçada a escrever. Salve, TVM. Para em Andeara SP. Vai, Curica. Salve, Andeara SP. Salve. Vai, vai, Curica. Salve, Gal. Meu avô acabou de ser levado para o hospital pela ambulância. Parece ser a Evelyn. Gostaria que o chat você mandasse energia positiva para a Evelyn. Obrigado por me distrair nesse momento difícil. Te amo. Te amo, viu? Tamo junto. Eu espero aí que as coisas fiquem bem aí com o seu avô, velho. Salve, Gal. Manda um salve para Corujinhas da Estatística. Salve, Corujinhas da Estatística. Um salve, Corujinhas. Espero que as coisas fiquem bem com o seu avô, velho. Salve, Gal. Salve. Dois meses com a tribo. Muito obrigado. Obrigado pelos dois meses, né? É sempre... A gente está nessa... Né, velho? Nesse momento aí, velho. Que complicado, velho. Obrigado. Olha, Spirit. Está só esperando alguém bater na porta para ele abrir, velho. Ó, está só esperando. Legal. Ó, está só esperando, ó. Toma. Salve, Vitória. Salve, Vitória. Eu não sei o que... Ih, me BRzou, velho. No 3x3 eu achei meio... Ele ficou escolhendo lugar para plantar. Isso, produção? É isso, produção? Ele... Nossa. Não. Quer que eu te leve para o próximo, Major? Nossa. Sim, sou um exportador de iguais. Ué. Ué. É isso mesmo, produção? Escolher o lugar para plantar no meio do rolê? No detalhe, né, velho? No detalhe, velho. Meu amigo. Gal, recentemente você falou que era um hobbit do CS. Agora você chama os gambitos de zagueiros. Isso quer dizer que você é o maior zagueirão do CS. Ah, eu sou, velho. Eu sou, velho. Uma forma, quando você não está tão bem assim, né, diga-se de passagem, é você se zagueirar, né? Zagueirar. 13x13, Paulo. Meu, muito obrigado. Aí, Paulo Oliveira, estamos juntos. Biscoito, Nauti, o Renan. Gal, boa tarde. Boa tarde. Joga Ticket to Ride com os patetas. Ticket. É um dos jogos de tabuleiro mais aclamado do mundo. É? Gostoso. Mas nem conheço. Ticket to Ride? Como é que é o mais aclamado do mundo se eu não aclamei? Alguém aí do chat aclamou o Ticket to Ride? Porque se o chat aclamou, aí a gente pode ver, né? Se o chat aclamou aí, se for aclamado pelo chat, aí tem jogo, né? Começa a trocar... Meu Deus. Vai caindo. Um pra cada lado. Mir mata. O segundo. 3x3. A bomba está plantada. A B é do time ainda. Da G2 cai. Que isso? É só o Hunter. Só o Hunter pode salvar. Só um jogador do calibre do Hunter. E o do Nico, né? Pode... Ué. 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 Embrazou a Espirit. Embrazou a Espirit. Não. Eu não sou todo mundo, exatamente. Por isso que eu perguntei aí para todo mundo do chat o que está rolando, velho. Nossa Senhora, velho. Nossa Senhora. C4 defusada. E tem... Tem dinheiro. O time da G2 está com bastante dinheiro. O Losbonos está gigante. Está plantando a C4. Deu umas MIBRsada. Deu. Mas agora vem para dentro. Mais uma vez com 5 AKs. O time da G2 que a qualquer momento pode quebrar a série de rounds aí da... Espirit e voltar para o jogo. Por que não? Né? Por que... Por que... Por que não? Estou sendo forçado a mandar isso aqui. Tá. Como você pode ter uma cabeça tão grande e um cerebro tal pequeno? Muito anil. Eu estou sendo forçado a te banir, né? Então eu estarei sendo forçado a te banir. Tamo junto. Caio. O Hunter. O Nico. Já vai lá. Desconta. Ficou pá. Que o primo dele morreu. Quatro. Mas a sua cabeça é do tamanho de todo mundo. KKKKKKKKKKKKK. 3x3. KKK. Aqui o bicho ainda vai pegar, velho. Aqui o bicho ainda vai pegar. Olha a posição do Magix, velho. Essa flecha não... Nossa, Magix. Meu Deus, ele joga e joga. Ele salvou o tiro na última bala, velho. Na última bala, velho. Mano, o Magix, muito obrigado, viu, Tcheirão. Cara, ele errou tudo. Ele errou tudo e ainda jogou demais, velho. Bom dia, qual seria o número da sua carta? Se você fosse uma carta, ícone do CS... 7. 777. Nossa. Pode ser o fim... Estou piadas de cabeça. Pode ser o fim da G2 na competição. O sonho pode ter acabado agora. Agora, meus amigos... É 15 a 13, são dois match points. São mais de seis meses te assistindo. Muito obrigado. Porém, meses atrás, estava doando subprastremers com o público cabeça de nós todos. Ué. Tamo junto. Muito obrigado, velho. Muito obrigado. 15 a 13, será que acabou? Salve. Tmj menor que 13. Tamo junto. Salve, salve. Sirago, tamo junto. Rafa, também obrigado aí pelos seis meses. O Murilo, muito obrigado. Amanda, Fraga, tamo junto. Traga a alegria do brasileirinho de volta. Traga a liga amadora para nós. Com a formação sagrada a BT. Calma. Você, Michel, me lindinho. Porém, teria que irritar a amizade entre Michel e BT. F? F? Bom dia, né, velho? Esperamos aí que os dois se entendam, velho. Um dia vai acontecer. 5 de HP no Jaxx. 5x4, Amanda. Parabéns. Pode me mandar parabéns adiantado. Amanda, um feliz aniversário adiantado. Tamo junto, Amanda. Mas não tamo junto, né? Um feliz aniversário adiantado. G2 que vá pro carro. Zé, o Antônio Maio. Time de babaca. Ué. Tímico que salvava foi passado. Ué. Ué, F. 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 Caio, Nico. Cenas lastimáveis. O Nico voou da cabeça do Gaules. Ali, a caixa d'água. Tamo junto. Manda salve pra Lakers. Lakers. Um salve para Lakers. Salve, Lakers. Legal. Botimita Show. Leminha a última do Nath. PF. É, fi. Agora, no meio da tensão, o bagulho ficou louco, velho. Ô, eu peço perdão aí pelo bot mamador. 4x4. Tudo pode acontecer. O Mir vai avançar. Caio, Mir. 26 segundos. Vão girar pro Bombe B. Tem o Chopper na rampa. Olha. Olha. É flashzinha. É só pegar informação. Vai. Volta. Volta. Vem. A entrada é B. E tem dois na B. Só esperando. Mas volta pra A. Eles voltaram pra A. Lidos. Como? Um velho panfleto. Uch. 3x3. 3x3. Salve. Já tá quase nascendo o segundo. Já abraço, Gal. TMJ. Tamo junto. Um abraço, velho. Estamos, Jota. Nossa, velho. Que tensão agora, hein? Sem queimia. Que tensão agora, velho. Que tensão agora. 2x1. Cara. Ué. O Liminha, ele tem bala pra jogar onde ele quiser, né? O Liminha é embaçado, velho. E vem. Gal, por favor, diminua a sua cabeça. Que beleza, velho. Eu não aguento mais as piadas sobre cabeça. Eu não aguento mais. Eu também não, velho. Eu também não, velho. É um negócio de louco, velho. Da gente mudar até, né, velho. Perder o eixo da cabeça, velho. Tudo calculado, né? Meu nome é o Alex. 0.99. Nexa. E ó, ó. 0.99. Comemora muito, Jack. Vai ter prorrogação, velho. Que jogo, hein? Que jogo a cada momento aí, velho. É nesta reta final, todos os jogos impressionantes, velho. Impressionantes, velho. Olha. Impressionante, velho. Oi. 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 Salve. Eu não queria acordar minha migera Mayara. Poderia falar pra ela sair de cima do meu braço que está formigando. Mayara. Sair de cima do braço dele que está formigando. Caxias do Sul, maior que Pouso Alegre. É round forçado do time da Espirit. Tem só o fazendeiro maluco. Hoje completo 11 meses acompanhando e torcendo. Eu continuo aqui tentando ser um porcento do que tu é como estremeiro e pessoa. Muito obrigado. Grêmio bi-rebaixado, Inter Maior do Sul. Inter Maior do Sul, Grêmio bi-rebaixado. Palavras duras aí do torcedor brasileiro. Vem agora uma situação contundente. 5x5, pouca arma pro time da Espirit, mas às vezes arma suficiente pra levar o round, velho. Aqui não dá de CT com o tempo passando. Gal, Gal, te amo, Gal. Carlos Macedo, te amo, tamo junto. Ó, hum. Nossa, só tem ele na B, velho. Ferrou, velho. Nossa, ferrou. Vão abrir a porta. Nossa, a B é da G2. A C4 vai ser plantada. Cai o Chopper, cai o Daxter. C4 no chão. É prorrogação, velho. É prorrogação, velho. Aqui é prorrogação, senhoras e senhores. Aqui, ó. Ó, que jogo, velho. E vamos para a prorrogação. Já chega, Gal. Cansei das mulas falarem tanto do seu tamanho e do tamanho da imensa cabeça. É, pois é. Não se preocupe, agora eu sou aqui. Olha aí. Sim, eu mesmo. O protetor dos gordos cabeçudos. Olha como ele vem. Olha como ele vem. E é prorrogação, velho. Mano, impressionante, né? Impressionante, velho. Que jogaço. Salve, Gal. Está quase nascendo a mula. Que começou com um presente seu. Te amo. Te amo. Estamos juntos. Estamos juntos. Muito obrigado, velho. Muito obrigado. Xexê, Pen. Nossa. Depende. Depende do contexto de vida. A Pen perdeu 1x0. 1x0 para... Ué, não... Espera aí. Mas está nos pixie buns, velho. Está nos pixie buns. Gal, você tem a maior cabeça da história. Estilo Einstein. Só falta um FD. Ah, mas já está 1x0? Te amo, Gal. KS, 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 KS. KS, 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 KS. S, KS, KS, KS. MD5 Vorax. 1x0. Interessante, hein, velho. KS, 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 KS. Olha a Vorax aí. Né? Olha a Vorax aí, velho. Olha a Vorax aí. Olha a Vorax aí. Seis meses, Gal, Gal. Obrigado pelos seis meses. Estamos juntos. Estamos juntos, Marrecos. Nossa Senhora. Começa a prorrogação. Já vem ponto rápido do CT. Olha aí, ó. Magix no destaque. Degster. Olha no replay, ó. O Degster, ó. Só... Só tampinha. É a Lady Gaul. E o que é isso, Nico? Calma, Nico. Calma. Calma, Nico. O que é isso? O que é isso? Calma, Nico. Né? Calma. Lady Gaul, né? Lady Gaul. 15 a 16, a Spirit consegue fazer o primeiro pontinho de CT. Estamos aí. É rápido ainda. Né? Essa prorrogação... Gal, cadê o portal Transparencia que você falou que iria fazer? Como vou saber se meu dinheiro que estou doando está indo para as biqueiras mesmo? Não, cara. Quero saber se estou sustentando o Lindinho de verdade. Cara, basta você abrir a live do Lindinho todos os dias. Mais transparente que isso não dá. Né? Todos os dias não, né? Porque às vezes ele tá tão louco que ele não faz live. Mas, velho... Você não... Né? Acredito que... Calma. Vê-se ele aqui. A vida é desafio mesmo. Hoje, minha namorada foi parar no hospital por uma crise de asma e por consequência de transtornos psicológicos. A pior parte é estar mal e não poder estar presente. Boa, velho. Tenta é aquilo. Tenta, né? Se fortalecer. Que nem no avião, né? Colocar a máscara de oxigênio em você pra poder ajudar ela. Eu não sei como você aguenta tanta piada sobre sua cabeça. É, porque a minha cabeça é bonita. Então, as piadas devem ser o de menos. Ah, a grande questão aí... A grande questão... O que é isso, Jax? Calma. A grande questão é que eu sei que essas piadas sobre cabeça são... Não passa de especulações falsas, velho. Especulações meramente falsas. Dezesseis a quinze... Tudo igual. É bom, né? Você também, velho. Comemora agora o Nico que tava ali meio tiltadão. E agora, ó... O Joper que dá aquele suspiro. Um beijo. Um beijo, velho. GG, G2, será, velho? Esse campagre só restou a fazer como esperança para os brasileirinhos, né? É. Hashtag mais pouzeira do que nunca. Cara, né? Agora é só a FaZe. Realmente a FaZe é a única esperança do brasileirinho agora com os jogadores brasileiros ali na competição. É solamente a FaZe, velho. Vamos torcer, né, velho? Para aqui. Abra as indicações do Esportes Awards 2021. Bora, bora, bora. As indicações aí do... Né? Deixa eu pegar aqui, ó. Gal, ninguém mais aguenta as piadas sobre a sua cabeça. Pois é, pois é. Você já deve estar com a cabeça cheia dessas piadas. G3 Cabeça. É. É. Ó. Para nomear aqui, ó. Ó. Nome aqui, ó. No Esporte Awards, Nominate. Você coloca lá, Streamer do Ano. E aí você pode nomear. É, velho? Sobre o jogo que ontem entregou mitifuria. Tá. Você falou que é feio ganhar retrancado. Sim. Isso vale dinheiro. Vale. Não vale 50 paçoquinhas. É. Você prefere perder jogando bonito. Eles preferem ir para a final? Ganhar dólares jogando feio. É. Vem com o pai para aprender a analisar. Ué, então quanto é que é a paçoca inteira? Porque você falou que não vale 50 paçoquinhas. Quanto que é a paçoca inteira? Salve, Gal. Salve. Beijo na boca. É. Vem com o pai aprender a responder, né? É. Eita. 2x2. O Jax está querendo. O Jax faz o plant. Amarok. O Jax faz dois meses incríveis. Estamos juntos. O GGG2 começa a ecoar no chat um grito de GGG2, velho. Começa a ser ecoado aí nos alambrados, nos arredores da tribuneira, os gritos de GGG2, velho. Será, velho? Será? Desgraça de Chopper. Só não arranco meus olhos com o garfo, pois preciso dele para assistir o próximo jogo. Ué. Cara, mas então, velho. Agora vocês vão crucificar o Chopper, velho. Salve, Gal. Salve. Manda um salve para a megera do meu lado. Estamos torcendo forte para a GGG3. Um salve. Você não sabe nem o nome da megera que está do seu lado? O Kat Bunny aí, ó. Que nem sabe o nome da megera que está do lado dele aí. Um salve, viu? Vai jogar suspect. Tem um modo novo chamado fofoca. O jogo atualizou e está mais good ainda. Mano, eu vou. Eu vou. Um salve chat mula menor que 3. Eu vou. A gente vai jogar essa semana aí um suspectzinho, velho. War, mas vai ter War também, velho. É uma loucotom. Não estou conseguindo passar da Odisseia no Blu Ons TD. Tá, e aí? Você poderia jogar para a gente aprender. Olha lá. Assim, eu vejo que você vai fazer igual a mim e paro de fazer para então conseguir vencer. Ué. 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 Salve, Gal. Salve. Ultimamente, tenho pensado coisas estranhas antes de dormir. Ah. Sempre me pergunto, o que nós somos aqui? E depois que morremos, o que vai acontecer conosco? O que você acha sobre isso? Abraço de um AK que vai ser global. Um abraço. Ó, fala do Chopper. Fala do Chopper aí, ó. Animal do chat. Eu não queria arrancar o olho com o garfo aí para não ver a tela feia do Chopper. E agora? Ah, fez uma. Tamo junto. A cabeça é tão pesada que o mundo está ficando oval. Não. G, 3, cabeção da... Cara, você... Eu acho que esses pensamentos têm momentos da sua vida, né? Você tem que parar aí de usar o que o Lindinho usa, velho. Se você está de cabeça cheia de isoação sobre sua cabeça, imagina algo próximo do infinito. É. Houve boatos que quando o Thanos estralou o dedo, Homem-Aranha foi e voltou e sua cabeça não tinha acabado. É. Mas brincadeiras à parte, acho que todo mundo tem dúvidas, né? Sobre para onde vamos, da onde viemos, o que, né? O porquê estamos aqui. Adorei sua participação no pesadelo na cozinha. É. Episódio Estrela de Roma. Fiquei torcendo por ti. Eu não participei não. O participante é a tua cara. Feio igual. E juiz maior que Santo Angelo. Eu não participei não, mano. Tudo igual. Gal, você fala da Gambit, que eles matam dois e recuam, que isso não é CS. Mas olha a Spirite, 15 a 13 para eles, a G2 forçada e os caras avançam para querer terminar logo. Resultado, vão perder. Isso é CS? É o que eu falo. A G2 é um time alegre, velho. A gente gosta de time alegre. Gal, ganhou muito de VCS jogando o Aron ontem. Podiam jogar mais vezes e com a Comedia TB. Termijota. Tamo junto, velho. Vamos ver. Provavelmente, a gente vai jogar um orsinho hoje, né? Né? Ela entregou 17 rounds e vai entregar mais. É. Ah, mas a Spirite está chegando. Daqui a pouco a Spirite... Agora eu entendi. Daqui a pouco a Spirite vai jogar um CS tão feio quanto o da... O da Gambit. Fica tranquilo. Sim. A frase é... Tenha uma boa tarde e uma ótima semana, Gal. Uma boa tarde e uma ótima semana. Chopados, velho. Chopados, tá? Ué. Nossa. E a flechinha na escada? Pra se alguém vier atrás dele. No tio... E aí vem o Hunter. Salve, Gal. Nossa. O Hunter dá pra ter matado mais um. Meu, muito obrigado. Salve para o Birudin Cabecinho. Salve, Birudin. 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 Salve. Segura, Jets. Jogabilidade elegante. Ticket pura e pode ser aprendido em três minutos. Nossa, um x1. E agora? E agora? Um jogo de estratégia e decisões táticas em todo turno. É? Joguinho de rotas de trem e missões de conexão de cidades. Meu amigo. Rotas de trem. Conexões de cidade. Um jogo louco aí. Salve, Gal. Dão salve pra galera do CS Loelo de Laginha MG. CS Loelo de Laginha, Minas Gerais. O meu caloroso salve. Dez meses. Obrigado pelos dez meses. Joga mais o ar, Gal. Foi muito gordo. Mano, o ar é gótico. E agora? E meus amigos Amarok. Dia W, velho. Dezoito a dez e sete. Risco de complicações da covid. Então tira um tempo pra você. Treina em casa. Faz uma caminhada ou corrida em um lugar vazio. Isso é uma boa mesmo, velho. Você tá se cuidando de gal? Eu tô. Salve do Leleza. Salve, Leleção. Amarok V8. Amarok é o nome dele, velho. A vida é uma sucessão de sucessivos que sucedem sucessivamente sem cessar. Tá aí, sucessando sucessivamente sem cessar a sucessiva vicissidade, velho. Tá aí. Então, malandragem. O bicho tá pegando aqui na nu que tem agora. A G2 tem match point, velho. Match point aí para o time da G2, velho. Salve. Deus te abençoe a cada dia. Tamo junto. Será? Já começa o G3. Obrigado pelo mês-versário. Tamo junto. Salve para Jean e Ramon Pinadeira. Tiago Moriscan de MacaerJ 5x4, Magix Meia Vida. Pode ser agora. Salve. Vai nascer mês que vem e depois de engravido de novo. Tamo junto. Um salve para o Bartute. O Pedro. Caiu agora o Amarok é 4x4. Fica pegado mais uma vez o confronto. Tudo pode acontecer. Magix Meia Vida ainda. 50 segundos. A entrada vai ser no Bombe A. São 24 meses. Porra, 24 meses, Pedro. Nossa, caiu. Nossa, Dexter. Tamo junto, Pedro. Olha o Hunter. 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 E acabou. Acabou. A G2 é campeã do Major de... Espera aí. A G2 leva a vaga da repescagem. Que beleza. Comemora, francesinho.